Olá, mamãe. Você está linda hoje, sabia? Não, filho. A resposta é não. Não o que, mamãe? Eu não vou deixar você usar o meu cartão de crédito para comprar um monte de besteiras de novo, filho. Mas o quê? Eu não ia pedir o seu cartão de crédito emprestado, mamãe. Ah tá, filho. Você está querendo enganar quem com essa puxação de saco, hein? Puxação de saco? Mas eu só disse que você está bonita, mamãe. Eu só te fiz um elogio. Exatamente, filho. A única pessoa para quem você faz elogios é a si mesmo. Puxa vida, a mamãe me conhece muito bem mesmo. Claro, né, filho? Talvez pelo simples fato de que eu seja a sua mãe. E acho que você deve conhecer a sua mãe muito bem também para saber o que vai acontecer, não é verdade, filho? Porque todas as vezes que eu faço um elogio a mamãe eu acabo levando uma chinelada, hein? Puta que pariu.